Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Peraí, tocando a bola Matheus, ele vai pro domínio, soltou lá na grande área, vem na antecipação, faz a proteção, Islã. Autorizando a bola! Autorizado o Zã, vai pra bola! Se inscreva no canal. Fez a marcação, Léo Caboclo rouba o balão, despacha, manda pro campo de ataque, mata no peitoral, toca na bola slam, dá o lençol, sai com categoria e jogada bonita. Se inscreva no canal. Quem vai subir? Afasta a zaga com o Aislam. É do começo. A equipe do Oriense vai tentando abrir espaço, tá difícil. A equipe do Rio Preto marca, meio que sobre pressão. Toma a posição, lança, pega na velocidade, levanta a cabeça, tem os olhos, chora pro direito. Tão escolhendo ali quem vai, pela direita, a bola pequena. A bola vem pro Felipe. Vem a jogar, entrega o posto. Na nova posição pra sair do jogo. No velho, na sua, na velocidade, nas costas do zagueiro. Tentou o domínio, vem por baixo, protege bem o Aislam. Vai sair jogando o Aislam, faz a proteção. Tentou o domínio, vem por baixo, protege bem o Aislam. Tentou o Neto, na primeira vez, limpiada. A equipe do Noroeste, no campo de retaguarda, levanta a bola pro campo de ataque, tentando buscar o Juninho. Lança pro campo ofensivo, tentou buscar o comando. Vem a zaga atleticano e afasta, atirando o perigo, Aislam. O Brian, abriu na frente com o Dante. Vai tentar ali contra o Aislam.